Música Gang, 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 gang Pity this finest, I thought 67 You run with us, if you run away from us Coca, 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 cocaína Bene drogas to comibesia Dos trepi nega netulinha Colecta semana e baranguia Dos trepita netulinha 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 Si te pibes enangalalia Bene drogas to comibesia Non sabon vomita fina O picou mi que mi que mira Para traigo nega coi amasinha Indicato nega se me asina Toda dia mencou nega te co clareína Doso trepito約 Que remote mede o mi que begging Dos trepita netulinha Dos trepita netulinha Dos trepita netulinha Dos trepita netulinha Doce aquele vídeo de cocaína Dos trepita netulinha Dos trepita netulinha Dos trepita netulinha Dos trepita netulinha Nelly é que me consalhou em farmácia Tchau, tchau